Mostra-nos o Teu poder Mostra-nos o que vais fazer Mostra-nos a Tua glória vindo E mostra-nos o Teu poder Mostra-nos o que vais fazer Mostra-nos a Tua glória vindo Que venha hoje Que venha agora Com Tua glória Nos incendie com chamas Novas E venha hoje Que venha agora Com Tua glória Com Tua glória Onde tem praza Tem glória E a glória está na casa Que venha hoje Que venha agora Com Tua glória Nos incendie com chamas Novas Que venha hoje Que venha agora Com Tua glória Com Tua glória Onde tem praza Onde tem praza Tem glória E a glória está na casa E a glória Onde tem praza E a glória E te ensina E eu Responde com fogo E eu respondo queimando Oh Deus, responde com poder Enquanto o meu incenso sobe até você Oh Deus, responde com fogo E eu respondo queimando Oh Deus, responde com poder Enquanto o meu incenso sobe até você Oh Deus, responde com fogo E eu respondo queimando Oh Deus, responde com poder Enquanto o meu incenso sobe até você E aonde tem lenha E aonde tem ferro Tem traça E aonde 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 tem lenha Tem fogo E aonde tem fogo E aonde tem traça E aonde tem traça Tem glória E a glória está na casa E aonde tem lenha E aonde tem fogo E aonde tem traça 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 E eu respondo queimando Oh Deus, responde com poder Enquanto o meu incenso sobe até você Oh Deus, responde com fogo E eu respondo queimando Oh Deus, responde com poder Enquanto a minha adoração sobe até você Enquanto a minha adoração sobe até você Oh Deus, oh Deus Te amamos, te amamos Que não nos falte a leia Que não nos falte o fogo Eu estou disposto a queimar Jesus Enquanto a leia existir O fogo não vai se apagar Enquanto houver alguém disposto a queimar O fogo não vai cessar Mais fogo, mais leia Mais fogo, mais leia Mais fogo, mais leia É o que nós queremos Reclareço mais fogo, mais fogo, mais leia Mais leia Mais leia Sem sacrifício não há fogo Sem renúncia não há fogo Sem amor não há fogo Então mergulho no fogo Sem sacrifício não há fogo Sem renúncia não há fogo Sem amor não há fogo Então mergulho no fogo De novo e de novo Mergulho no fogo De novo e de novo Mergulho no fogo De novo e de novo Você pode levantar as suas mãos nesse lugar E cantar, ó Deus Ó Deus, responde com fogo E eu respondo cantando Ó Deus, responde com poder Enquanto o meu incenso sobe até você Ó Deus, responde com fogo E eu respondo queimando Ó Deus, responde com fogo Enquanto o meu incenso sobe até você E eu respondo queimando Ó Deus, responde com fogo Enquanto o meu incenso sobe até você Ó Deus, responde com fogo